Você já viu aquela pessoa que quando você conversa com ela, tudo dela é negativo, sabia que não ia dar certo? Ela vive com o negativo dentro dela e vive reclamando, Deus manda você clamar, não reclamar, se você põe um ré na frente você vai andar para trás. Já viu aquela pessoa que quando você encosta nela, ela, ah eu estou com dor na perna, ah eu estou com dor no pé, ah eu estou com dor na barriga, ah eu estou com dor na cabeça. Lembra do exército de Saúl, que viu o gigante o que? Não podemos, não temos condições, estamos perdidos, Davi fez, nós vamos vencer. E venceu, lembra dos dez espias, que quando observaram a terra que era boa, os dez espias vieram com relatório, não mas lá tem gigante, nós não vamos conseguir. E desanimando, as pessoas que se aproximam de você, elas se encorajam ou desanimam mais?